Segundo o Tribunal de Contas do Estado, a licitação que seria realizada nesta sexta é cheia de vícios e irregularidades. O Ministério Público de Contas solicitou o cancelamento da licitação, no caso pregão presencial que seria realizado na data de amanhã na GESPISA, tendo em vista que constatou que os preços praticados, os preços aprovados para a presente licitação, estariam acima do valor calculado pelo Tribunal de Contas como um valor que seria compatível com os preços de mercado. Ainda de acordo com o TCE, o preço proposto pela GESPISA para o serviço de leitura de hidrômetro é de R$ 973. O preço real deveria ser R$ 793, ou seja, uma elevação de 22%, que representa um prejuízo anual para a empresa de R$ 1,352 milhões. O TCE determinou também a suspensão imediata do contrato com a ALSAM, empresa que já executa esse serviço de leitura. O Ministério Público de Contas solicitou ainda a suspensão do atual contrato que está em vigor lá na GESPISA, porque esse contrato está mais ainda com o valor acima do mercado. Então ele terá que corrigir esses valores se quiser a continuidade do contrato.